Em primeiro lugar, nós temos sempre que louvar iniciativas da Escola Judiciária do TRE da Bahia por esse evento importante, no qual se discute temas da mais alta relevância no momento atual em que o Brasil vive, infelizmente ainda uma crise política. Então eu acho que esse evento é muito importante, por essa razão, por ser um local, um espaço aberto a todos, para discutir questões que afligem os operadores de direito e as cidadãos de um modo geral. Então não temos como deixar de louvar a iniciativa e ressaltar a importância de um evento tão significativo para toda a comunidade de um modo geral como foi, como tem sido, melhor dizendo, esse evento, esse encontro sobre direito eleitoral.